Os voluntários do Projeto Social Universal nos Presídios Goiás se reuniram no estacionamento da Catedral no centro de Goiânia. Mais de 2 mil kits com doces e brinquedos foram preparados para alegrar os filhos de presidiários. Visitando os familiares, ajudando os familiares, levando um pouquinho de esperança também para os familiares. A Elinita é voluntária neste projeto há 4 anos e fala da alegria em poder levar uma mensagem de fé a quem tanto precisa. A expectativa está grande e eu sei que eles vão ficar muito felizes, porque só da visita eles são muito carentes. Neste mês de outubro, quando se comemora o Dia das Crianças, o Projeto Universal nos Presídios promove inúmeras ações sociais para filhos de encarcerados em dezenas de presídios do Brasil. Mas antes de sair para as visitas, o grupo fez uma oração para abençoar os envolvidos no projeto. Por causa da pandemia do coronavírus, as visitas aos presídios foram suspensas, mas o trabalho social não parou. Neste período, cerca de 6.500 famílias de todo o estado foram beneficiadas com o projeto Universal nos Presídios, que não leva somente apoio social, mas também uma palavra de fé para quem mais precisa. E quando o grupo chega, é pura festa. Quer mais bola? Tudo para animar ainda mais o Dia das Crianças. Bola, boneca e muitos doces. O Igor ganhou o que mais queria, uma bola. Além de levar alegria para a meninada, os adultos também ficam satisfeitos com os voluntários. Foi muito bom acontecer isso aí, de ele ter a visita na casa da gente, ter a palavra, ter a oração. É muito bom, eu me sinto muito bem.